Hoje a gente quer executar uma que a galera tá pedindo há muito tempo, Julião. Vamos que eu sou especialista, velho. A gente tem que fazer a comp do não deixar o oponente sair da base. É o limite global? Mano, vai ter que ser, tipo, pegar, sei lá, Ash, Draven, Ezreal, Kartus, entendeu? Pra, tipo, chegar no momento do jogo que a gente já vai, sei lá, level 6, level 11, a gente já começa a atacar tudo e o cara não consegue nem sair da fonte, beleza? Caralho, isso é da hora, velho. Ué, esses jogadores estão proibidos de jogar modos ranqueados, Bebeto, problema. Deada, acabei de tomar ban aqui, sem querer. Nem fiz nada, mano. Caralho, deada, nem fiz ele. Ele não fez nada, cara, sei lá. Ou Ez ou Jinx, Django, um dos dois. Eu vou do quê? De Kartus? Tá faltando GP, mano. Eu tô de GP, eu tô de GP. É o Draven, é o Draven, é. Tu tem esse Draven, vamos, Julião? Faz tempo que eu não jogo de Draven, hein. Quer fazer uma Jinx, então? Eu faço o Draven, Django, pô. Draven, Django é bom. Draven, Django é legítimo também. Rapaziada, a Black Friday da Alura chegou daquele jeito e tem até 50% de desconto pra você que quer mergulhar nesse mundo tech. E quando a gente fala de desconto, é desconto mesmo, tá? Imagina ter acesso aos cursos da maior escola de tecnologia do Brasil por metade do preço. É a chance perfeita para se especializar, aprender com os melhores professores, ter um suporte top e ainda entrar nessa comunidade gigante da Alura. Lá rola o Network. Mas, ó, o desconto é por tempo limitado, então fica ligado pra não perder. É isso aí, aproveite essa semana e garanta o Black Friday da Alura pra dar aquele buff na sua carreira. Clique no link. Bora, bora, inv mercy, inv mercy. Cara, tô entrando estranho, tô entrando estranho. Já, eu vou upar o barril aqui, mano. Vai ele, vai ele. Pera, 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 pera. Pega ele, pega ele. Peguei. Mero T 아까, flecha. Morreu, morreu, flecha, flecha. Vai, 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 vai. Boa. Melo W, hein? Caralho, Django, stuff 3. Mano Rather amando hein. Mano porra a mana, hein. I dönp. Vem, eu pego água, pode fazer de água. Aí, Dudu, esse GP aí tá parado, mano. Eu fui checar o bagulho, porque ele pediu, viado. Que merda, cara. É legal, né, quando faz isso contigo, safado. Vai puxando, Marquinhos, que essa lane aqui trocar é foda. Ó, anda pra frente, anda pra frente. Tem o nível 2, não? Tem. Ô, Dudu, o meu topside já era? Já era, fi. Boa, mas nem pode cacetar nele. Vai batendo, vai batendo. Caralho, o Draven Jungle é bem legítimo, guys. Meu Deus, ele upou na hora, velho. Caralho, velho, eu consegui não tomar a gente da torre muito pica aqui. Vazer, 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 vazer. Tô chegando, guys, tô chegando no flanco. Estou chegando e não estou feliz. Por que ele é o Gravens? Já tô no Swain, já virei no Swain, já virei no Swain. Tem alguém comigo? Fiquei doido, fiquei doido, maluco. Bate na torre, guys. Você bateu na torre, galera. Ô, esse cara entrou na minha galinha aqui, ele pode? Eu tô dando TP, eu acho que eu vim aqui. Pode mesmo? Chega aí, gente, chega aí, chega aí. Ó, flechou, flechou. Acabou no flechou, velho. Nossa senhora, meu Deus do céu. Obrigado, você me salvou. Ô, Dudu, se tu não morrer mais, tá... Não tem smite não, viu? Quer ver, eu ser maluco, mequinho. Ó o que eu vou fazer pra pegar um... Não, 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 não. Ô, o Geraltã naquele Jean ali, doideira? Ó, maluco. Doideira? Que isso, o cara cagou, tá aí lá. Já otei, já otei, já otei, já otei, já otei. Pegou. Vai, 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 vai. Ah, morri. Boa! Julião pegou. Caralho. Ai, me ajuda! Que isso, cara? Olha, eu vou tentar subir, mano. Não sei se eu consigo... Cara, eu também vou subir, velho. Pera aí. Dudu? Dudu? Coitado, mano. Na moral, eu tô começando a ter dó, velho. O Xerath tá vindo também, mano. Cobre ele, filho. Cobre ele. Matei, ó. Cadê o flash, Gui, velho? Matei, mano. Vou dar visão aí. Sei não, hein. Vixe Maria. Bom flash. Só matar ele, pô. Vai dar. Aqui é o tácido, rapaziada. O cara tinha flash, mano. Matou? Matou, pega assistência. Boa demais. Vem que eu não tô mecido, vem. Mata o Xerath. Ó, aqui, então toma. Eita! Strike! Eita! Nossa, mano. Quase. Ô, Marquim, quanto quanto tá ult? 20. Eu tenho, hein. Dá pra gente fazer um berimbolo? Utei, 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 eu tenho. Nossa senhora. Ó, já fui, já fui. A Diana tá dizendo, meu Deus. Nossa, guys. Utei, 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 utei. Peguei, peguei, peguei. O auge do GP dá muito dano, viado. 30 segundos tem R. Meu Deus. Putz, eles também tem ult global. Eles também tem ult, meu Deus. Eles também é global. Que isso, guys? Tomamos do nosso veneno em cima. Boa, Julião. Boa. Meu Deus, que isso, velho? Ó, ó. Vou acertar, vou acertar. Bem na meiuca, bem na meiuca. Eu utei. Eu utei aqui, ó. Nessa direção. Utei, utei, utei. Todo mundo ultam beat, guys. Olha o beat, olha o beat, guys. Ai, close, close, close. Não, o Daesh tem que ir antes. Tem que pegar o Daesh, viado. É. Tamo aprendendo, tamo aprendendo, gente. Lá na Diana, guys. Lá na Diana, lá na Diana, lá na Diana. Mata a Diana, mata a Diana, guys. Uta a Diana, luta a Diana, guys. Uta a Diana, guys. A Diana, a Diana, a Diana, a Diana. A Diana, guys. Rola aqui, velho. Rola! 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 Vai ter uma Rave aí, vai ter uma Rave aí, toma cuidado. Ó, tem quem tem ulti. Dudu? Meus deus, Dudu. Dudu, você tem que matar, viado. Dudu… Ai, meu Deus… Batei. 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 Eu tenho ult, vamos achar esse xerefe aí. Utei, vamos ver se está descrípido. Pegou! Guys? Alguém, alguém, alguém. Matou. Boa, 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 boa. Deixa o Zeraf, Zeraf, deixa 12 segundos. Guys, guys, 12 segundos! Utei, 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 Utei. Utei, Utei na base, Utei na base, Utei na base. Uta na base. 3, 2, 1... Uta logo, GP, Uta logo, Zepeda, 10 longs. Pegou! Nt, 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 Nt. Nt, 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 Nt. O cara deve estar pulando na cadeira lá na casa dele, cara. Guys, 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 foi. Guys, do G! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem, vem, vem aqui, vem aqui não, guys. Vem aqui não, guys. Vamos fazer Rabadon agora, mano. Você quer dar o quê, Dudu? Já vem pra base, quando for 14 na Diana, a gente Uta, vem cá. Verdade, dá base, dá base na Diana, dá base. Utei? Uta, guys, Uta, guys. Vamos ver, vamos ver. Vamos, 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 vamos. Ih, não vai dar não, foi muito. Vai, 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 vai. Meu Deus, sete, seis. Vai botar pra voltar? É onze ou doze, é onze ou doze, é onze ou doze. Estamos pegando o esquema, cara. Guys, guys, tomei, 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 tomei. Tomei do MyLaze, guys. É cada um por si, tá aí. Se liga, Dudu. A culpa deles é isso também, que legal. Então, se liga, vou pra base e a gente vai matar essa Diana, hein, guys. Ó, três, dois, yei, yei, vamos? Calma. Foi, 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 guys, foi, foi, foi. Foi, foi, foi. É agora, é agora. Acho que o tempo tá bom. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Devolve, devolveu. Mas os caras tão querendo ver também. Foi, foi, foi. É agora, é agora. É a bola. Pegou todos, meu Deus. Pega, pegou. Já bata elas de novo, cara. Não sai da base, meu Deus. Pega o dragão primeiro, dá B e a gente faz de novo. Cara, eles podem ir em battle ou não? Não, quer fazer o barbado. Que barbado, o que? Não vai base. Os caras falaram, eles vão entrar na frente. Boa sorte, se entrar na frente vai melhor também. Vai, 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 vai. Muito cedo, não, Marquinhos? Que isso, gente? Acho que o Draven fez cedo, não? O meu vai cedo. Vai dar bom, vai dar bom. Deu certo, hein. Na squad desistiu, velho. Que maneiro. Ajuda o Gui, né? Eu tenho ult, tem ult? Eu tenho, eu tenho. Pode lutar. Pegou o Gui, pegou o Gui, pegou. Eu preciso que pegue no cedo. Vai, 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 Marlin, vai, para não, para não. Boa! Boa, ó, ó. Marquinhos, vamos matar o Percival. Comba ela? Comba ela, guys? Comba ela? Marquinhos? Ele não tá com medo, ele não tá com medo, velho. Marquinhos? Ele não tá com medo, velho. Ele não tá com medo, ele não tá com medo, ele não tá com medo. Ele não tá com medo, tô te falando. Dudu tá mirando aqui, vice. Julião, Julião. Tô tentando, velho. Caleca, caleca, caleca. Ah, não dá, mano. Acabou, guys. Acabaram com a minha vida. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Ah, o Remy matou. É o fim? Calma, calma, talvez não é o fim. Eles é o Mew. Uta, marquei, uta, marquei. Uta, marquei, uta, marquei. Utei, foi, foi, foi. Mas vai pegar na Riven, se liga aqui na Riven, ó. Pô, acho que ela morre. Não, ok, ok. Aaaah, caramba. Flechou na frente, mano. Pô, vocês deixaram ele pegar a alma da montanha, velho. Mal roubado pra dancar os bagulho. Ó ela aqui, ó ela aqui, ó ela aqui, guys. Tô salando, tô salando. Ó ela, ó ela, ó ela, ó ela, ó ela, ó ela. Pô, tinha acabado de mandar isso pra mim, velho. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Acabou, não. É só matar ela. Perdeu aí aqui, coitado. Tempa midi, tempa midi, tempa midi, se der. Não dá. Vai dar, morreu, velho. Cara, olha o parque. Look the moves, look the play, look the moves, look the Rile. Ok, ok, ok. Look the Rile, look the Rile, look the moves. Vão mais linho, vão mais linho. Vão mais linho, vão mais linho. Vão mais linho, vão mais linho. Guys, 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 guys. Eu tirei a Diadela, tirei a Diadela. Guys, guys, a Dianna, eles querem matar a Dianna. Não, não vamos lutar a Diadela não, guys. Mano, mas você não tá entendendo, Mike. O time deles tá liberando pra matar… Não, mas não mata ela, não mata ela, não mata ela. Não mata ela, não mata ela. Calma, gente, calma, calma, calma. Guys, 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 guys. Eu tirei a catapa aqui. É o Diadelo Caminho, mano. Olha lá. Ah, eu não sei ainda, velho. Ah, eu acho que eles queriam que pegasse os cinco da ult, velho. Pera aí, eu vou guardar, pera aí. Vou guardar no meio, vou guardar no meio, pera. Caralho, eles vão ver. Aqui, ó. Onde eu tô? Onde eu tô? Pera aí, o que vem não tem ult. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha, eles são amigos, mano. Eles são amigos. Um, dois, três. Uta. Vai, 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 vai. Uta. Uta ele. Dudu? Toma. Tchau. 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 Não, não, não. Não, não. Já untei de novo. Já untei de novo. Pegou! 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 Pegou, pegou, pegou. Pegou, 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 pegou. Pegou. Vai dar GG! Guys, calma, isso é pra dar tempo. Para de balar, tem. Ai, tem que ter barril também, hein, Dudu. Vai barril também. Mano, queima a roupa mesmo, velho. Queima a roupa mesmo. Ó, nasceu, tacou. 3, 2, 1... BOOM! Calma, calma, ele tá morto. Ó, se resetar, vai de novo. Se resetar, R vai de novo. De novo, de novo, de novo. Cozinha, cozinha, cozinha. Cozinha, 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 guys. Cozinha, cozinha, cozinha. Ah, isso foi. Dá FF, dá FF, guys. Dá FF, dá FF. Joga, joga, joga. Nice, ó, valeu, hein? Deveu, véi. Gostei, gostei, gostei. Ó, foi bravo, velho, foi bravo. Uma das mais legais, hein? Foi da hora, foi da hora, mano.